Música Apita o árbitro, bola em jogo, Palmeiras e ponte atrás do título de campeão Fazer a cobrança do Leandro, Palmeiras todo dentro da grande área, lá vem a bola alta, subiu o claveiro Gol do Palmeiras Kleber, ele chegou junto com o zagueiro, não sei nem se o último toque não foi do zagueiro Mas o Kleber chegou por ali brigando, a bola desviada para dentro do gol E o time do Palmeiras abre o placar 1 a 0, Palmeiras que já tinha vantagem, amplia Kleber faz a abertura, boa, bola aqui pelo lado direito, vai chegando o Leandro Ganja Olhou lá para o meio, lá vem cruzamento, o Alex Mineiro Gol do Palmeiras Alex Mineiro Jogada de manual A troca de bolas no meio A abertura para o Helder Granja, o cruzamento na medida E Alex Mineiro antecipando o seu zagueiro, tocando no canto sem chances Na marca dos 34 minutos, a torcida do Palmeiras grita campeão Palmeiras 2, ponte preta 0 Tem um cidadão ali com um bonezinho escrito Chile, né? Imagino que seja talvez esse aí o pai do chileno Valdívia que vai embora Fez a primeira fita, fez a segunda bris, passa a batida Gol do Palmeiras Um golaço do Valdívia para a festa de toda a família, de toda a família chilena e palmeirense neste momento Ele driblou, abriu o espaço e soltou a bomba de pé direito Diego Souza, olha o Martinez aí Tem espaço até para o tiro Vai chegando mais perto da área Rolou para o Valdívia No meio de 4, ele rolou para o Martinez Deu legal o Bandeira Vem o goleiro, tocou o Alex Mineiro De cara Gol do Palmeiras Do artilheiro do campeonato Alex Mineiro Palmeiras veio tocando a bola Veio tocando a bola De Martinez para Valdívia Olha o toque do Martinez E parece impedido o Martinez Ele tira do goleiro E aí o Alex Mineiro Sem goleiro Só rolou para dentro do gol Na marca dos 31 Vai tentando chegar ali o Diego Souza Rasgou com ele as águas Olha só o Alex Mineiro Fez a fita Foi para dentro da área Vem o goleiro Ele bateu Gol do Palmeiras Alex Mineiro Faz o quinto gol do Palmeiras Para demolir a Ponte Preta O Palmeiras vai conquistando o campeonato Com goleiro Com goleada no Palastra Itália De novo o Alex Mineiro Apita o árbitro Fim de jogo O Palmeiras é campeão paulista de 2008 Com requintes de crueldade O Palmeiras fez 5 a 0 na Ponte Preta E volta a ser campeão Depois de 12 anos Os jogadores do Palmeiras Vários jogadores Vai todo mundo vai levantar Vai levantar a taça junto O Palmeiras recebe a taça de campeão paulista De 2008 E agora uma queima de fogos ali atrás Daquele palco Quando está colocado ali O setor de piscinas Ali da área social do Palmeiras E está aí a taça de campeão paulista Sendo erguida Quando surge ao viver de incorrente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Vem atacante de raça Torcida que canta e vibra